Vamos dar continuidade, então, irmãos, ao que temos falado, aos que nos visitam. Essa é a sua primeira vez aqui em Santo Amaro hoje à noite. Eu tenho exposto sobre esse tema o modo como Deus idealizou o tabernáculo e nós temos meditado nos detalhes de como o modo como o tabernáculo foi construído e os elementos que havia nele pode, de alguma maneira, nos ajudar a refletir no modo como nós adoramos a Deus hoje. Então, hoje, segundo a sequência do texto, nós chegamos nesse texto em Êxodo 30, versículos 22 a 33 e trata de um chamado do óleo, o óleo sagrado da unção. Então, Êxodo, capítulo 30, versículos 22, em diante, diz assim a palavra de Deus. E disse mais o Senhor a Moisés, Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, quinhentos ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, duzentos e cinquenta ciclos, e de cálamo aromático, duzentos e cinquenta ciclos, e de cássia, quinhentos ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, um rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, e este será o óleo sagrado da unção. Com ele, ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. E dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, terá eliminado do seu povo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, pedimos que o Senhor abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes, ó Deus, de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos trazer compreensão nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, santidade, quando relacionada a seres humanos, não é algo que possa ser passado por contato. Não tem como você, por exemplo, viver ou estar do lado de uma pessoa que você julga ser uma pessoa santíssima, um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, você sentar do lado dela, você morar na mesma casa que ela, mas a santidade dela não passa para você. Às vezes, até a gente brinca, quando você vê alguém assim, muito famoso, chega lá, ô amado, me dá um abraço aqui, deixa eu pegar um pouquinho dessa bênção, deixa eu ver se eu pego um pouco dessa sabedoria, mas não tem como. Bênção, santidade, não passa pelo contato com as pessoas. O texto que nós lemos, todavia, fala de uma mistura, vocês viram aí, uma mistura especial feita de azeite e várias essências aromáticas e aparentemente tinha o propósito de ungir alguma coisa e depois de ungido, essa coisa se tornava santa. E mais, diz o texto, aparentemente, pelo menos na tradução nossa, que qualquer coisa que tocasse naquilo que havia sido ungido com esse óleo, também ficava santa. Ah, isso é esquisito, não é mesmo? Isso nem parece coisa de Bíblia, isso parece coisa meio de coisa feita, mas a Bíblia parece não tratar desse assunto, mas aqui está um óleo prescrito na palavra de Deus que tinha a finalidade de quando ungido coisas, as coisas que eram ungidas se tornavam santas e que encostasse naquilo também ficava santa. De modo que essa porção, então, das Escrituras tem o objetivo de nos ensinar pelo menos três coisas sobre esse assunto. Primeiro, como é que esse óleo como é que esse óleo santo era feito? Segundo, como é que ele deveria ser usado? Como que era para ser usado aquilo em pessoas ou em coisas? E em terceiro, qual era o significado disso para o povo de Israel? Eu queria pensar, então, nessas três coisas. Primeira delas, como é que era feito esse óleo? Como é que Deus queria que esse óleo fosse produzido a partir dos elementos que foram criados e mencionados? Vocês viram aí, a partir do versículo 23, que há uma lista e na lista a primeira afirmação que nós podemos fazer a respeito desse óleo é que ele era um óleo feito de ingredientes raros e caros, eu diria. Veja, por exemplo, o primeiro ingrediente é a mirra eu não sei quantos conhecem a mirra mas era um ingrediente com um cheiro muito forte e característico produzido por uma planta espinhosa e essa planta ela soltava um líquido e esse líquido que era expelido da flor da mirra é que tinha o cheiro a essência. Depois de um certo tempo, algumas horas apenas, a mirra ela se tornava o líquido se tornava em um pó e esse pó então era usado para fazer várias coisas. O texto diz aí que a mirra para ser usada nesse óleo devia ser uma mirra no formato líquido ou seja, aparentemente uma mirra ainda bem virgem. Com respeito à proporção, vocês viram aí no texto que nós lemos é dito que deveria ser usado 500 ciclos isso é equivalente a 6 quilos 6 quilos de mirra agora você imagine a preciosidade disso aquela flor chamada mirra ela soltava uma gotinha assim a cada uma hora para você encher uma vasilha de 6 litros desse material levava uma eternidade daí vocês podem já imaginar o preço era um produto caríssimo segundo o valor da mirra também pode ser deduzido do fato que quando os magos vieram presentear Jesus quando ele nasceu juntamente com o ouro eles também trouxeram mirra e incenso então era um presente caro era um produto importado e de um valor altíssimo no mundo de Israel o poder da fragrância da mirra por exemplo você pode deduzir do fato dela ser usada para embalsamar as pessoas eu não sei quantos se lembram mas depois vocês podem ler no evangelho de João quando Jesus foi ser sepultado Nicodemus aquele que conversou com Jesus na ocasião ele presenteou ele trouxe mirra para que pudesse ser colocada nos lençóis onde Jesus seria embalsamado de modo que a mirra ela tinha sim um poder ela sobressaía sobre todos os outros produtos ela tinha uma fragrância característica e forte mas o primeiro ponto então aqui é esse esses ingredientes eles eram raros e caros o cinamomo mencionado aqui é mencionado como cinamomo odoroso também uma ênfase ao cheiro é um certo tipo é uma variedade da canela então o cheiro era mais característico mas não era tanto como a mirra o cálamo é um outro ingrediente é dito aqui de igual modo que era o cálamo aromático então mais uma vez tem a ver com a essência a cássia mencionada também no texto ela era usada diferente do cinamomo e do cálamo ela era usada também numa proporção bem maior semelhante a mirra é dito aqui que era para ser usado 500 ciclos ou seja 6 quilos desse material uma outra coisa a mistura desses quatro ingredientes não tinha a finalidade medicinal se você está pensando nisso às vezes ah mas isso aqui podia ser um ungido para sarar alguém não tinha essa finalidade o óleo da unção era um óleo preparado não para curar não para sarar nenhuma ferida nada disso ele não era mágico mas a principal característica dele era o cheiro então ele não tinha nenhum valor medicinal e a julgar pela quantidade de essência de perfume usada eu acho que o mais correto seria pensar sobre esse óleo de unção como se fosse uma loção como se fosse uma loção com o efeito prolongado o objeto que fosse ungido com esse óleo ele seria por vários dias guardaria o cheiro da fragrância daquele óleo preparado então o óleo da unção ele por causa disso ele era proibido ser produzido por qualquer um que fosse do povo de Israel de modo que o cheiro daquilo que havia sido ungido era um cheiro característico nós falamos já sobre isso em outras ocasiões Deus de maneira pedagógica ele criou várias maneiras de nos lembrar da presença dele daquilo que tem a ver com as coisas dele e uma delas é o cheiro eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas que usam a mesma colônia há 40 anos às vezes você passa perto de alguém nossa esse meu avô usava esse perfume e se fica até o avô já morreu mas você lembra na hora então o cheiro ele de alguma maneira associa a sua experiência a algum momento na história a alguma pessoa que você conheceu igualmente o fato de Deus associar as coisas que eram ungidas e sagradas com esse óleo sagrado que tinha um cheiro característico isso deixava claro que as coisas dedicadas e separadas a Deus elas tinham um cheiro característico a segunda coisa que devemos observar sobre o óleo sagrado é como ele deveria ser usado agora isso já é uma outra história como é que ele deveria ser usado veja a partir do versículo 26 aí na sua bíblia é dito que com eles com ele perdão o sacerdote o sacerdote Moisés deveria ungir a tenda da congregação a arca do testemunho a mesa com todos os seus utensílios observe a lista das coisas que são ditas aqui então nessa lista a primeira coisa que a gente observa é que somente os objetos ou sacerdotes eram ungidos esse óleo não era para ser usado em qualquer coisa e a lista das coisas que eram ungidas acaba nos dando uma ideia do que realmente fazia parte nós já falamos sobre isso em outras ocasiões mas os utensílios do tabernáculo eles formavam um jogo que funcionava de forma conjugada para produzir o efeito da presença de Deus descendo até o tabernáculo e conversando com o sacerdote de modo que veja então no versículo 26 é dito que a tenda da congregação era para ser ungida ou seja a estrutura que cobria todas aquelas coisas a arca da aliança era para ser ungida a arca da aliança era o local específico onde Deus aparecia a mesa de ouro com todos os seus utensílios era para ser ungida então a mesa onde ficavam os pães da presença os talheres e as coisas de ouro o candelabro de ouro também era para ser ungido então veja os itens o altar do incenso o altar de bronze e a bacia onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para entrar dentro do tabernáculo também era para ser ungida o que nós concluímos disso porque ungir essas coisas especificamente isso mostra de alguma maneira que esse ato essa rotina de unção era como se fosse um selo de aprovação é como se Deus passasse uma vistoria e deixasse ali o seu selo de aprovação nas coisas que haviam sido corretamente construídas conforme aquilo que havia sido planejado e ele então deixava ali o seu selo e esse selo era esse óleo que tinha um cheiro característico e obviamente indicava a coisa dessa natureza a perfeição atingida por aquilo que foi construído eu eu meu pai foi eletricista por muitos anos uma das coisas que eu tenho meu olfato ele é bem aguçado é sentir cheiro de fio elétrico sendo aquecido super aquecido e fio elétrico super aquecido é sinônimo de tragédia iminente em algum lugar a gente não vê muito fio mas a igreja está cheia de fio embutido por dentro e por fora cheiro de fio esquentando é algo errado agora quem não consegue distinguir o cheiro de um fio esquentando ou um bolo que está queimando ou um freio de carro que está prendendo não tem como você saber que tipo de tragédia está aproximando mas então a maneira pela qual Deus quis que as coisas ungidas por ele as coisas que ele atribuiu perfeição e selou ficassem não só registrado naquilo que foi ungido mas o cheiro porque o cheiro irmãos porque muitos os israelitas não entravam dentro do tabernáculo mas eles poderiam de longe sentir olha o cheiro do selo da aprovação de Deus então esse óleo mais do que qualquer coisa ele era um óleo que marcava a perfeição atingida por aquilo que Deus havia ordenado a Moisés e aos sacerdotes para construir em terceiro lugar chegamos ao ponto mais importante que é o significado qual é o significado desse óleo desse óleo sagrado para Israel porque que Deus queria usar isso na vida do seu povo há pelo menos duas aplicações que nós vemos no texto a primeira delas é a consagração veja no versículo 29 na sua Bíblia é dito que com o óleo eles iriam consagrar estas coisas no versículo 30 volta a aparecer a palavra também um giras arão e seus filhos e os consagrarás para que oficiem como sacerdote agora se é uma consagração então esse óleo não era para todo dia que o sacerdote fosse servir no tabernáculo e dar uma passadinha de um óleo santo não, não era isso esse óleo era para ser usado somente na cerimônia de consagração seria como se nós não temos esse costume mas quando os presbíteros foram os que foram eleitos pela primeira vez além de tomar posse se a gente diverte dessa tradição não temos mas o giríamos ele com o óleo sagrado da igreja presbiteriana não temos mas em Israel tinha isso e a função era exatamente marcar e deixar na mente dos israelitas o selo de aprovação não apenas da forma visível mas pelo olfato olfato eu acho isso interessante repito mais uma vez o cheiro associado com as nossas experiências eles viajam eras e você às vezes se lembra de coisas da sua infância por causa do perfume por causa do cheiro e às vezes até do odor de algumas coisas que te marcaram no passado mesmo que não tenhamos um relato de esse óleo sagrado ser usado em outras ocasiões no versículo 31 há uma advertência aos filhos de Israel de não usarem em outra finalidade é dito assim no versículo 31 este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações veja não era só para os dias de Arão e Moisés vossas gerações significa que esse óleo ia ser utilizado adiante nós não sabemos quando isso foi utilizado quando os reis de Israel eram ungidos não era esse óleo não é outro tipo de óleo mas enfim há essa advertência também é dito aí no versículo 32 que não se ungirá com ele corpo do homem que não seja sacerdote nem fareis outro semelhante da mesma composição porque diz o texto ele é santo e será santo para vós outros então esse óleo era usado especificamente para consagrar para dedicar algo para o serviço do Senhor segundo lugar esse óleo era usado também para a santificação aqui uma coisa curiosa como nós falamos santificação não passa por contato encostou alguém agora eu sou santo não é assim qual era então a lógica disso santificar aqui irmão significa separar um utensílio para uso exclusivo numa finalidade e a partir do momento em que o óleo foi aplicado aquele utensílio simbolicamente estava separado para aquele uso e veja no versículo 9 se você tiver uma caneta e quiser sublinhar isso há aí um comentário difícil de entender mas é dito que depois de consagrado para que sejam santíssimas é dito que tudo o que tocar nelas será santo ora isso não significa que aqueles utensílios eles seriam daquele momento em diante um propagador de santidade como se fosse um material radioativo que ele contém ali uma carga excessiva de radioatividade quem entrar em contato encostar numa peça radioativa é contaminado e tem problemas serios não parece ser essa ideia isso não combina com o restante das escrituras mas a ideia é que dessa afirmação tudo o que tocar nelas será santo isso significa que tudo o que tocar nesses utensílios tem que ser igualmente santo deixa eu repetir isso dizer que tudo o que tocar naquilo que foi ungido com óleo sagrado será santo significa tudo o que tocar no candelabro na arca da aliança naquilo que foi ungido com óleo tem que ser igualmente santo como é que eu sei disso vocês devem se lembrar daquela ocasião quando Davi resolveu levar a arca para Jerusalém não sei quem que teve a ideia brilhante de colocar a arca em cima de uma carroça colocaram a arca em cima da carroça e foram levando e lá por alguma razão descendo lá passando numa lombada a arca meio que parecia escorregar e cair da carroça e uma pessoa na melhor das intenções um servo de Davi chamado Usá ele foi rápido o suficiente para não deixar ver a viola em cá ele foi lá e segurou a arca para ela não cair resultado ele caiu primeiro que a arca a Bíblia diz que ele morreu na hora se olha só se a lógica era tudo que tocar naquilo que foi ungido e a arca havia sido ungida vai ser santo Usá não era para ter morrido pelo contrário ele era para ter sido santificado naquela hora por que ele morreu? porque esse não era o significado então a ideia é que tudo o que tocar nela será santo é a afirmação de que tudo o que tocar nesses utensílios todos do tabernáculo precisam ser igualmente santos e finalmente irmãos eu não sei se vocês estão se perguntando aí sobre a lógica disso reverendo tá isso é muito interessante mas qual é a lógica? por que que um óleo misturado com esse tanto de coisa aí é capaz de fazer uma mobília que foi feita de madeira revestida de ouro seja lá qual for a matéria-prima daquela mobília depois de ter sido ungida com esse óleo aquela mobília se torna uma mobília santíssima qual é a lógica disso? pra que e às vezes não entender isso leva algumas denominações a ungir o carro a ungir a casa né a pessoa leva né nas igrejas pra ungir ferramenta de trabalho pra evitar acidente mas não é a finalidade mas qual é a lógica disso? a lógica desse óleo é a seguinte irmãos se o óleo era primariamente composto de ingredientes aromáticos a aplicação dele sobre um utensílio deixava o aroma o aroma que havia sido idealizado por Deus e a mensagem que estava passando era a seguinte da mesma maneira que esse objeto agora ungido com o óleo que Deus ordenou da mesma maneira que o aroma exala e sobe a Deus Moisés e as pessoas que usavam daquele óleo oravam e diziam que a utilização desse objeto também seja agradável a Deus que o modo como nós usamos essa arca esse candelabro esse altar do incenso suba até Deus como um aroma suave em outras palavras ungir um utensílio com um tipo de loção um perfume que só se fazia no tabernáculo era deixar de maneira clara aquela ideia de que o aroma está subindo até Deus e por várias vezes nós já falamos isso Deus ele menciona isso aquilo que agrada ele 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 expressa a sua gratidão com essas palavras aquilo subiu até mim como aroma agradável conclusão irmãos nós já vimos em outros sermões que nós cristãos exalamos o aroma agradável de Deus quando o conhecimento de Cristo está em nós vocês se lembram do texto 2 Coríntios capítulo 2 versículos 14 e 15 olha só que texto eu não canso de ler esse texto e vê algo de precioso nele o apóstolo Paulo diz graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento você já pensou nisso por meio de você a fragância do conhecimento de Deus é exalado no mundo e diz o texto porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo olha irmãos eu realmente não tive esse privilégio de dar um abraço em Cristo e sentir o cheiro dele e não sei se eu guardaria para sempre o cheiro de Cristo mas esse texto está dizendo que aqueles que se esmeram diligentemente em conhecer a Deus o conhecimento de Deus em nossa vida tem essa finalidade de exalar o perfume de Cristo ao redor das pessoas com as quais nós nos relacionamos então guarde isso o sinal o sinal de que somos um povo santo separado e consagrado a Deus só será percebido quando o conhecimento de Cristo estiver em nós nós lemos no início da liturgia Pedro diz exatamente isso nós somos povo propriedade exclusiva povo santo olha isso se concretiza na sua vida sabe quanto quando você se empenha diligentemente pelos meios certos de conhecer a Deus quando isso acontece você começa a ter um cheiro diferente o cheiro é o cheiro o aroma de Cristo se você não fizer isso você vai ser conhecido como o rapaz que cheira o boticário a mulher que cheira natura e avon mas ninguém vai ser conhecido como um homem ou uma mulher de Deus que tem o aroma do conhecimento de Cristo que Deus nos ajude a ser homens e mulheres cujo conhecimento que nós buscamos ter dele todos os dias nos faça pessoas perceptíveis na sociedade podre na qual vivemos que o bom perfume de Cristo possa trazer grande diferença vamos orar mais uma vez senhor ajuda-nos a exalarmos esse perfume do conhecimento teu o senhor conhece as nossas limitações e sabe das nossas lutas Deus não deixe que a nossa incredulidade as nossas dúvidas a nossa rebeldia se misture trazendo o dor àquilo que deve ser tão nitidamente exalado em nossas vidas que é o conhecimento teu ajuda-nos a Deus a fim a fim de que o mundo perceba que estamos sim no mundo mas temos um cheiro diferente temos um aroma característico temos um aroma distinto de tudo mais que já foi percebido aqui na terra e é esse aroma Deus que pela tua graça pode levar homens e mulheres a buscar a tua presença pedimos isso em nome de Jesus amém